A polícia ainda está à procura do suspeito de ter assassinado Joacir Rodrigues dos Santos, de 48 anos, na região próxima ao distrito de Ocidente, na zona rural de Mutum, na última sexta-feira. É pra todo lado, hein? A equipe vai desenhando no mapa aí que tanta cidade que eu já falei aqui e o tanto de crime, né? É, põe a hora certa pra mim aí, Panterinha. Ué, começou o balão geral, gurinha mesmo, como dizia minha avó. Olha a hora certa lá. Medi seis, rapaz. Dezesseis minutos que eu tô no ar aqui, ué? Tô falando de Mutum agora. Volta lá a frase pra gente, Pantera. Segundo a polícia, a vítima possui diversas passagens criminais. Uma delas por homicídio, além de furtos e ameaças. As equipes da polícia militar realizam investigações pra identificar quem seria o autor do homicídio ou quem seriam os autores, né? É, que pode ser mais de um. É lá no distrito de Ocidente, na região de Mutum, na zona rural. Olha só. Quem tiver informação, passar por 181, diz que denúncia, né? Diz que denúncia é unificado DDU. E também por 190. É.